Mítico, se você fosse um animal, qual animal você seria? Olha, eu acho que eu seria o elefante. Elefante é brabo, tá? É, porque ninguém mexe comigo. É verdade, os caros felinos, tudo respeita o elefante, filho. Então, eu quero ser notado, gigantesco. Foda. Tem comida pra mim sempre, se não tiver eu mato, esmago alguém e come. Pô, elefante é o bicho mais filho da puta que tem, viado. É nada, elefante é fofinho, come amendoim. Elefante arregaça tudo, mano. Muito foda, eu gosto do elefante, você? Eu queria ser uma formiga, porque ela trabalha... Mentira. Vai se foder, já queria ser o Homem-Aranha pra fazer faculdade. Agora ele quer ser uma formiga. Isso é mentira. Não, eu acho o Homem-Aranha bala porque ele é identificação, vida real. Vai entregar seu trabalho amanhã pra professora. Agora, cara, animal é foda, hein, mano. Eu queria ser tipo... Tubarão, filho. Tubarão é bala, tá? Mas imagina, você é sempre molhado. Mas caralho, eu tô acostumado. A minha vida é essa. Se eu ficasse sem como... Mas, mano, a vida deve ser muito chata dentro da água, viado. Deve ser... Não deve ter barulho, deve ser... O oceano deve ser tipo a Coreia do Norte, mano. O cara não conhece as coisas boas. Então pra ele lá tá bom. Verdade. Tô no oceano aqui, eu que mando. Entendeu? Não, se bem que tem umas baleias foda. É. Você tá ligado que baleia tem pica de sete metros, né? Viado, tem tanto animal, você quer ser a porra do tubarão, que é caçado. É verdade. Tá, eu quero ser... E vive molhado. Já me arrependi. Eu quero ser... Você pensa que vive molhado me incomoda, você é louco. Eu quero ser um... Panda. Caralho, pandinha é fofo, né? Caralho, mas não deixa o panda em paz. O cara só quer comer eucalipto, mano. Bambu, né? O eucalipto é o koala. Eu quero ir a ser uma puma. Ou uma pantera. Caralho, a pantera é mochada. A pantera é bom. A pantera é bom. Uau. Uau. A pantera é bom. Tchau, tchau.